Na noite desta terça-feira, aconteceu mais uma formação da Roça. Sidney ficou com o poder branco e deu o poder laranja a Albert. O fazendeiro Zelove indicou Yuri direto para a Roça. Suelen obteve 11 votos e, na sequência, Albert abriu o poder onde dizia para ele anular todos os votos de um peão. Ele anulou o voto de Fernanda. Com 11 votos, Suelen foi para a Roça. Foi pedido para ela puxar alguém da Baia direto para a Roça e ela puxou Vanessa. Começou a dinâmica do Resta 1. Quem sobrou foi Sasha. Foi pedido para Sasha vetar alguém para não fazer a prova do fazendeiro e ele vetou Suelen. Na sequência, Sidney abriu um dos poderes que dizia Você pode ganhar um prêmio de 10 mil reais, mas se você aceite esse prêmio, a sede ficará sem água quente por 48 horas. E ele acabou aceitando e a casa toda, a sede, ficará sem água quente por 48 horas. Então estão na Roça Yuri, Vanessa e Sasha. Já Suelen está diretamente na Roça. Ela foi vetada da prova do fazendeiro. Então a enquete do Portal UOL pergunta quem deve ser o novo fazendeiro ou a nova fazendeira da semana. Vanessa aparece com 55,5%, Sasha com 35,5% e Yuri com apenas 9%. Então o público quer que Vanessa vença a prova do fazendeiro. É isso mesmo, Vanessa vença. E você? O que você acha disso? O que você acha? Quem deve vencer a prova do fazendeiro? E aí